Ele tá aqui. Ok. Boa tarde, Bonsoir. Bonsoir. Saabá, Bia. Começando mais uma aula na Conexão Bélgica. Já estamos com mais de 30 aulas, não é isso? Uhum. Nós estamos agora indo com um francês um pouquinho mais avançado, não é? Graças a Deus. Uhum. Um momento já bem avançado de francês. Que bom, que bom, que bom. E hoje a gente preparou aqui pra você um resuminho, um documentozinho. Tá? Certo. Como nós estamos fazendo aqui um teste social contigo, é... Passé Composé. Vários inéditos, não é? Vamos estudar a partir de agora o Passé Composé, tá? Leandro Cabral é um gramático aqui que escreveu sobre isso, tá? O Passé Composé, que é chamado Passado Composto, ele é correspondente ao nosso português e o português. Uhum. Tá ali no português. O problema é que o tempo inglês, o tempo verbal, ele é simples. Ou seja, só usa uma palavra. Só um minutinho, Júlio. Pronto. Vamos lá. O Passado, na língua portuguesa, ele só usa uma única palavra, que é uma palavra simples. Tá? Uma palavra simples. e no Passado francês, não, ele é composto. Tá ok? Por isso que é chamado Passé Composé do francês, como o próprio nome indico. Portanto, a priori, a princípio, o aprendizado desse tempo verbal pode apresentar certa resistência. Mas, com o tempo, você perceberá que você vai verificar que não há nenhum mistério nisso. E que o seu aprendizado é totalmente possível e nada difícil. Vamos entender aqui. Exemplo aqui. Cláudio, fazer. A nossa língua é eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, nós fizeste, eles fazem, fizeram, fizeram, eles fizeram. Passado, certo? Passado, isso. Agora, quando você fala em português, eu tenho feito, eu tenho feito, dá um outro contexto pra gente. Quando você fala eu fiz, dá uma ideia, Cláudio, de uma ação que aconteceu no passado e que parece até que você não faz mais. Aham. Essa é a ideia no português. E quando você fala eu tenho feito é alguma coisa que você fazia no seu passado, mas que ainda se repete no seu presente. Eu tenho feito. E continuou fazendo, né? Quando eu falo eu estudei italiano, dá a entender pra você que eu não estudo mais essa língua. Foi no passado. Agora, isso já aconteceu, eu já estudei italiano. Então, foi no tempo passado. Agora, se eu disser que eu tenho estudado alemão, é que eu fazia isso e continuo fazendo. Eu tenho estudado alemão. Então, eu estudava e continuo estudando. Tá bom? Certo. Eu comecei duas vezes, parei, mas agora eu recornei. Então, voltei ao estudar alemão. Tá? Por isso, eu quero dizer que o francês entre o passé-sample e o passé-composei, ele prefere usar o segundo. É muito comum ele dizer o segundo, bastão para que ele fale, com o sentido de passado. Passado simples. Então, eu queria... Eu... Fé. De fé. De fé. De fé. Então, eu fiz, né? A tradução é eu fiz. Eu fiz. É. Agora, de a fé. 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 Quer dizer, você fez. Tu fizeste. Agora. Ele. Agora. E lá. De a fé. E lá. Ele fez. Ele fez. Agora, mil. nos avôs. Nos avôs. Nos avôs. Nos avôs. Nos avôs. Nos avôs. Nós fizemos. Nos avôs. Nos avôs. Nós fizemos. Nos avôs. Nos avôs. Nos avôs. Vocês fizeram. Vós fizeste. e em long eles não pé eles fizeram eles não fizeram pronto então o segredo da língua francesa está no participio dos verbos é você memorizar aprender o participio dos verbos e é isso que nós temos feito nas últimas aulas então é então o segredo está no verbo a voar na maior parte disso é possível você visualizar o verbo a voar mas é possível também que você veja o verbo etro às vezes você encontra o etro em alguns verbos de movimento você consegue perceber que o verbo de movimento pode usar o etra para dar esse sentido de passado tá vendo? olha aí ele exprime uma ação acabada no momento que se fala o resultado então eu perguntei tia manjeu tia manjeu tia manjeu tia manjeu isso a maioria do zero francês ó bateleira conjugação aí ó manjeu para colocar no participio pode fazer isso Cláudio ó manjeu com a seta aguda isso é só colocar uma seta aguda tirando o r e aí a maioria não são todos não a maioria você tira o r e bota um acento e aí ficará o participio foda pareceu foda ao p da letra é tu tens que vem ok tu a manjeu esse resultado ele pode ser apresentado como já realizado mesmo que ainda não tenha sido realizado então lê pra gente essa frase aí Cláudio agora atende a autôndromo a j'ai fini d'un tron tron minuto isso por favor me atenda né ele já terminei já faz três minutos três minutos o r correto Júlio atronde moi não atende moi atende atende moi atende moi j'ai fini d'un tron minuto 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 olha o teu biquíni observe que o verbo finir finir o verbo finalizar não é isso finir o que aconteceu com ele ele perdeu uma letra ninguém mais nada o r só apenas perdeu como participa percebeu isso isso é muito comum com os verbo terminados na conjugação e r ganha ganha perde o r essa construção apesar de estranha em português é totalmente correta ele escreveu também uma ação até de nada no passado algo que não acontece mais mas eu posso usar esse termo verbal como eu estava falando o passé com o José ele escreveu um fato um acontecimento recente mas também pode ser algo que deixou consequência ou algo que não acontece mais o que deixou um afeto psicológico com o espírito aquele que fala ok tudo isso é a exposição do termo verbal olha aí ele vai usar o verbo etra etra em verbos de movimento verbos pronominais e o verbo avuar na maioria dos verbos na maioria eu acho que 90% dos verbos usam avuar um ou outro usa o verbo etra tá bom o passé com o José é empregado para exprimir um fato terminado em dado momento no passado próximo ou longe pode ser um fato pontual uma sucessão de acontecimentos uma repetição uma duração limitada ele pode exprimir enfim a anterioridade de um fato no jornal do presente então por favor lê um exemplo no passado por favor eles vão acheter um vial voeture e eles devem la fazer reparer não vamos somente a primeira frase Cláudia você fala aqui a primeira vai você falar eles são eles são acheter um 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 vial voeture voeture vamos ler a pronúncia Cláudia a pronúncia o S aqui vai precisar um de Z ele ilisão 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 acheter acheter on on voeture pronto aí mais uma vez eu treinei tanto essa palavra há pouco tempo Júlia eu não consegui não consegui olha eu já falei milésima vez a palavra francês essas palavras é você fazer a boca da letra um 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 a boca é do u mas o som que sai é do i um 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 não é i né é Cláudia é como se não tivesse um u ali consumir un 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 não é Júlia eu não consigo eu não consigo eu não sei eu treinei tanto eu treinei que eu desisti eu liguei a câmera fiquei olhando escutando e agora Cláudia in in é mais ou menos isso é quase isso é quase isso se você ler se você ler in é até melhor se você quiser falar une fale in é melhor eles ont acheté il in 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 vielle 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 voiture viature 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 é como se fosse assim gente jude viature vielle casa, vamos começar a rebocar. Se você consegue entender. Você está aprendendo o francês, mas tem que começar agora a rebocar as paredes. Para que a casa fique bonitinha. E na hora a gente pinta, depois ainda é agora. É mais ou menos isso. Nós já construímos. Precisamos agora rebocar a casa. É, na pronúncia. Melhorar na pronúncia. Isso. E tem umas letras suas que não dá. Não dá. Não é você. Não é, não é, não é, não é. E o que acontece, Cláudia, é essa letra aqui. Você não lê correta com essa letra. Você não lê essa correta. Você não lê essa correta. Você não lê isso correto. Você não lê isso correto. Entendeu? Tem muita palavra dessas aí, né? Tem muita palavra que tem isso. Cláudia, então vamos devagarinho? Vamos. A letra R é uma letra que não tem no português, não tem no espanhol, não tem no italiano, não tem no francês. E tem um pouquinho disso. É o alemão. Mas o alemão é mais exagerado. O alemão é, deixa eu ver. Isso. Isso. Eles arruinam muito, né? Isso. Como se tivesse um pouquinho de... Ah, lembra de uma garganta, Cláudia? Uhum. Uhum. What's your? What's your? What's your? What's your? What's your? What's your? Isso. What's your? Eu prefiro que você peque pelo exagero do que pela omissão. Uhum. Isso. Consegue me entender o que eu estou querendo dizer? Eu consigo. Pronto. Eu vi que você exagera. Tem um amigo meu que ele não conseguiu falar o R de espanhol. Aí eu falei pra ele que era muito forte que eu estava fazendo o R de espanhol. Eu mandei assistir um card de filme, ele viu que o R é... Rrrr. Ela vai cantar, não? Rrrr. Mas, infelizmente, é o R de espanhol. Uhum. Então, eu falei. Rrrr. 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 Diga isso quatro vezes, por favor. Rrrr. 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 Não. Você tem que colocar um pouquinho de saliva na sua carina. Rrrr. 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 É esse. Entende? Voiture. 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 É viature. Voiture. 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 É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Ah, letra U já sabe. Já cansei. Dizem que é o I. I. Não U nem I. 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 Olha a minha boca. Olha a minha boca. Olha a minha boca. Olha. I. Vai. Não, não. I. 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 Essa boca. É o I com essa boca. I. I. Vai. I. 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 Com essa boca. Com essa boca. Pra sair o som, tá? I. I. Aqui, já vamos as vezes. Aqui, ó. I. I. Quer ver, ó? Vem aí. Versal. 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 Versaia. 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 É o seguinte, ó. A letra L tem som de L. Mas L e L tem som de I. Entende agora? Versaia. Uhum. I. Versaia. Não é L. Tem som de L. Mas o L e L tem som de I. Versaia. 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 Não revelou, mas revelou. L. Versaia. 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 Revelou. Certo. Certo. Vamos lá. Cadê o arquivo? Vamos lá. O passé que eu fiz é o tempo da conversação, da correspondência, ou seja, da comunicação corrente, diferente do passé sampler, que é o próprio da língua escrita. Porém, cada vez que passa a ser pensado no Twitter, o que eu fiz é o que eu fiz, mesmo as obras escutadas. Ok? Mesmo as obras escutadas. Ok? Ok. Só na pronúncia, né, Júlio? Vamos aqui. Mas eu vou conseguir, porque eu já consegui muita coisa que era difícil. Com certeza. Vou salvar isso aqui, esse primeiro arquivo inteiro aqui. Passar com o prozer. Passar com o prozer. Passar com o prozer. É, Cláudia. Cláudia, vou tirar aqui, para a apresentação aqui. Vamos aqui. Cláudia. Deixa eu só responder aqui uma coordenação, certo? Certo, tudo bem. Deixa eu ver aqui também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um dia, vou compartilhar com o filho. Um dia, vou compartilhar com o filho. Um dia, vou compartilhar com o filho. Não, não é isso não. Um dia, eu vou compartilhar com o filho. Um dia, eu vou compartilhar com o filho. É porque na hora que eu falo que não ia mais ter a aula, aí eu não busquei o arquivo, entendeu? Certo. Pronto. O meu filho foi ligado aqui. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo. Consegue ver um arquivo aí? Consigo. Na aula passada, a gente viu uma unidade muito difícil, que tinha muitos detalhes no passado, não foi isso? Isso, mas é o mesmo arquivo que a gente estava vendo agora. Isso, isso. Só que agora, vamos agora falar um pouquinho de pronúncia, tá? Certo. Certo? Vamos lá. Na aula passada, a gente foi até... A gente viu os vocabulários. Os pronomes. É, pronto. Viu até... Pronto, vamos lá. A nossa ecláudia, hoje, nós estamos aí... Landir, é isso? Landir... Landir... Maravilha, garota. Já estamos ali dentro... Rapaz, o ano está passando voado, viu, Cláudia? Mais um ano. Vamos lá. Conversa... 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 as tu 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 as De Marie. De Marie. Paul Bell. Paul Bell. Paul Bell. Isso. Bell. Lê a pergunta que a moça fez aí, por favor. A tu achetei la DNR chanson de Marie Paul Bell. Chanson. 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 Não, chanson. 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 Então, lá. A tu achetei la DNR chanson de Marie Paul Bell. Beleza. Então, você sabe o que é isso? A tu achetei? Comprar. Quem comprou? No caso, você. Se você comprou... O último... O último disco... O último disco... A cantora Marie Paul... Marie Paula Bell, né? Isso. Marie Paula Bell. Marie... Só que é fechada. Paul. Marie Paul... Paul Bell. Marie Paul Bell. Aí a pessoa respondeu. Não. 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 Je ne la... 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 Não compreende disso Essa música dela Aí eu quero a pergunta Lá Lá tu Déjà Lá tu déjà Écute Écute Lá tu déjà Écute Olha, Claudia Que tanto acento é esse Lá tu déjà Écute Lá tu déjà Écute Se você já escutou Isso Você já ouviu Escutou quem? É Lá Lá tu déjà Écute Resposta Oui Oui Oui, j'ai lá Déjà Écute Oui, j'ai lá Oui Oui, je Lá Je l'ai Déjà Écute Mê Je n'ai lá Pá Trovei Não Quanto Vai de novo Oui Je l'ai Déjà Écute Mê Je n'ai lá 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 Pá Trovei Beleza É Tradução Entendeu a frase ou não? É Então a imagem travou Entendi Entendi Ela disse que Escutou Mas ela ainda não comprou Não é isso? Não, não tem Vê não tem ainda Como é que é? Não tem Vê é encontrar, Cláudia Encontrar Ei, Júlia A imagem está travada A imagem está travada A imagem está normal Então é um F5 Não sai Tem medo Tem medo de sair Dá problema Então fica aí Bom, daqui a pouco volta Aham Ah, Trovei Não encontrei Não é isso? Isso Então vamos lá Então lê Lê a frase de novo Então Ui Je lê Je lê De já É cutê Me genelê Pá Trovei Isso Agora sim Deu certo Esse Trovei É o verbo achar Com sentido de Entender Ok Sim, já escutei sim Mas eu ainda não encontrei Não achei Esse disco Ainda É isso? Isso Por favor Continua Tão livre Ao Paulo Ao Paulo Então dá um F5 Aí Cláudia Porque Fica melhor Porque tu Entra de novo Entra de novo E agora? Pronto Melhorou Voltou Olha F5 resolve quase todo o computador Viu? Então pronto Então Ui Ele vê Ele vê Sim Ele quer Isso Você pergunta Porquê? Porquê? Paz Paz Quilhe Doar Preparer Preparer Só o exame Isso Vamos lá Cláudia Você é número ímpar Eu sou os números pares Paz Uma conversação Número ímpar Ok Pode começar Você Você Acerte Lá Dênier Chazón Chazón De Marie Pauli Belli? Não, não Eu não Acertei Lá Você Já Escutei? Sim Eu Já Escutei Mas Eu não Dei Livre Estou Livre Est-ce que Je Le Dono A Paul? Sim Ele Dei Porquê? Porque Ele deve Preparer Son exame Beleza 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 As-tu recetou La dernière chanson De Marie Pauli Bell? Não Vendor Le 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 Sim, eu já lhe escutou, mas eu não lhe encontrei. O seu livro, eu lhe dou a Paul? Sim, ele lhe viu. Não, lhe vê. Sim, ele lhe vê. Porque ele deve preparar sem exames. Agora, o pré-pare faltou aquele R francês. Sim, oi. Mas que ele doar pré-pare, pré-pare são exames. Ei, oi, dá igual o jumenta velha. Não se ama, tem que levar chubatado, não é? Entendeu? Tem que levar chubatado sozinho, tem que ir sol, né, cara? Uhum. Vamos lá. Conversação 2. Vamos lá. Conversação 2. Beleza? Beleza? Começa com... Olha lá. Mais uma vez. A Tchou, le denier livre de François Sagan. O Tchou deu uma melhorada. Tchou. Como será? Eu estou treinando bastante para mim poder melhorar. Acho que eu vou conseguir as outras também, Júlio. Ui. Para quem melhorar, Cláudia? Foi? Para quem melhorar? Eu. Eu falei errado, foi. Eu nem percebi, ó. Isso. Está pensando em português, né? Vamos lá. Vais? A partir dela, de nié, de vôo, de François Sagan. Ui. Le lai à la maison. Isso. E agora, ó Leveu Leveu tu Leveu tu Tudo de suite Oui Je Preparé Je préfé Je préfé Je préfé Oui, je préfé Vamos lá, Cláudia Cláudia, as-tu les derniers Leu de François de Sagan Oui, je l'ai à la maison Leveu tu Tout de suite Oui, je préfé Je préfé Je préfé Je préfé Como ajudo O que significa a expressão aí, ó Leveu tu Sempre repetindo isso Sempre, sempre, eu sei Só que É que É tudo Isso Tudo Tudo Agora Aham O tweet é agora, isso Tudo O tweet é agora Então você vai querer tudo isso agora? Uhum É o que é possível, né? Oui, je préfé Je préfé Je préfé Estou assistindo aqui com os fones de ouvido Ai, Cláudia Olha quem falou Boas, carachas Acho barato Porque eu já morei em Portugal Tu sabe disso, né? Aham Não, eu não sabia não Eu achava que você tinha vindo só passear Ah, tu já morou? Eu morei em Elvas E Elvas Porca Alegre Porca Alegre, né? Aham Piano do Castelo Ai, foi É Castelo Branco Aí, lógico Conheci Alcaís Conheci Évora Conheci Fátima O Minho Alegre Todo Ai, foi, Júlia Eu não sabia não Ai, que bom Vem por vários, vários estratos aí Aham Meu Sônia É embora pra Portugal Não, queria já tá lá Vamos lá, Cláudia Vamos Título agora E aí Un Un Sacré Ant De Deux Amis Tá Entendeu o texto? É É É um título? Isso Aham Deixa eu ver se eu consigo te dizer É Um segredo entre dois amigos? Isso Do caso aí Duas amigas, né, Cláudia? Duas amigas Isso Desculpa É duas amigas A primeira falou o seguinte Ó É É É Est-ce que tu sors ce soir? Est-ce que tu sors ce soir? Est-ce que tu sors ce soir? Responde, ó. Oui. Je vais... Je vais danser... Je vais danser avec... Um garçon. Je vais danser avec um garçon. Vous avez danser avec un garçon. Voilà. Voilà. Pourquoi ? Tu... A... Non. Tu, 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 tu. Eu marquei isso aí. Esqueci. Não, não é perguntando. É um segredo. É um segredo. Entra? Mas não... Mas posso saber o nome desse garçom? Vamos lá, Dacó. Mé, pui, está certo? Dacó, pui xê, pui xê, savoa, lenon, descegaçom. Eu não entendi essa frase. Polo. Entendeu ou não? Não, essa daí não. Eu não entendi isso. Qual foi a primeira pergunta que ela fez? Esse que tu se suar, se ela vai estar só à noite? Esse só é o verbo sair também, mesmo que sortir. É? Tá bom. Então, se ela vai sair à noite. Então, você vai sair à noite? E o que a outra respondeu? Aí ela disse que sim, que ia dançar com um rapaz. Isso. Aí a outra respondeu. Então, eu falei o porquê de você estar comprando aquele vestido. Entendeu? Aí ela fez. Ela exclamou, né? Ela exclamou, né? Posso eu saber, né? Lê nome de setor de legaçom? Ah, ok. A outra fala. Uhum. Certo. Agora entendi. Essa frase da cópia eu não estava compreendendo, mas... Só. Eu estava perguntando o nome. Uhum. Vamos lá. Próxima. Est-ce que... 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 Tu lhes rencontres, tu lhes rencontres, tu lhes rencontres soavantes. Tu lhes rencontres, tu lhes rencontres, tu lhes rencontres soavantes, tu lhes rencontres soavantes. É souvent Tu lhe encontras souvent Esse souvent é frequentemente Tu lhe Rencontras Souvent Souvent Tu Tu lhe Rencontras souvent Souvent C'est le frère de François Ela me sabe que o nome é do Ela é a Françoise É o masculin Est-ce que Est-ce que Je lhe Déjà rencontras Eu já me contei Eu sou Tu lhe rencontras Souvent C'est le frère de François Beleza Tu lhe rencontras Souvent 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 C'est le frère de François Quel françois Quel françois Quel françois Quel françois Quel françois Quel françois Qui est François Voilà Le copain De mon frère Un grand garçon Un grand garçon Brun Brun Né Personne Né Qui corrent Não sei se eu li certo Vamos lá Quel françois Quel françois Que francisco é esse Né Quel françois Le copain De mon frère O companheiro Do meu irmão O membro do meu irmão Un grand garçon brun Un grand garçon brun Isso é muito francês Garçon Garçon Brun 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 Isso Moreno Um rapazal Moreno Mas Ninguém Não está a par disso Esse Ne personne Ne okuron Esse ne okuron Está a par da situação Uhum Então Ne personne Ne okuron Ne okuron Ah Ne okuron Você lê junto Ne okuron Ne okuron Ne okuron Ne okuron Ne okuron Ne Personne Ne okuron Isso Garota Correto Tudo correto Uhum Vamos terminar o diálogo Com mais um Uhum 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 Tu Tu peux compter sur moi? Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Tu compter sur moi. Contei. Hã? Contei sur moi. Hã? Contei? Sur moi. Contei sur moi. Ah, tu contei sur moi. Comi? Comi, Cláudia? Comi? 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 Comete? Comi é promete. Então, Julio, essa palavra, essa terceira palavra do item 1 é contei. Contei, o P não é lindo, não se deu o P. É o P. Ok, ok. Então, é tu, P, tu, P, contei sur moi. Comi? Comi. Comi. Beleza? Hã? Vamos lá. Vinícius, Cláudia, Vinícius. Es que tu assoas? Oui, je vais danser avec un garçon. Ah, trapo frate, as c'est en robe. C'est un, c'est, c'est une secrète. Ah, d'accord, bon. Mais, mais, puis, juste voir les nombres d'explications. Paul. Hum, est-ce que tu l'es déjà rencontrée? Bien sûr, tous les rencontres, souvent, c'est les, non, tous les rencontres, souvent, 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 c'est le frère de François. Qu'est-ce que tu assoas? Les copains de mon frère, un grand garçon brum. Mais, mais personnes, mais personnes, n'aucorrents. Ok. Vamos lá. Inverte. Est-ce que tu assoas? Oui, oui. Je vais danser avec un garçon. Ah, voilà. Pourquoi tu assoas-tu un robin? D'accord. Mais, pour juste savoir les noms de ce garçon? Paul. Paul. Hum. Est-ce que je l'ai, je l'ai déjà rencontré? 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 Ah, bien sûr. Je l'ai rencontré souvent. C'est le frère de François. Quel François? Les copains de mon frère, un grand garçon brum. Les copains de mon frère, un grand garçon brum. Tu peux compter son moi. Pour moi? Pour moi. Foi bon, foi bon, foi bon. Foi. Non, foi bon. Lávia, o que você vai fazer hoje à noite? É, vou sair para dançar com um amigo, com um rapaz. Ah, é por isso que você comprou um vestido novo, não é? É um segredo. Muito bem. Mas eu posso saber o nome do rapaz? Sim, ele se chama Paulo. Ah, cara. E você, eu já me encontrei com ele? Sim. Ele é, com frequência, ele é irmão do Francisco. Ah, o François, o Francisco? Qual o Francisco? Qual o Francisco? O... O... É irmão do... Do... Ah, agora me enrolei, Júlio. É amigo... Sim. Do meu irmão. É amigo do meu irmão. É um grande... É um grande rapaz. E ninguém... É um rapaz moreno. Grande, né? E grande. É, é um grande rapaz moreno. E ninguém sabe. Ainda ninguém sabe. Ninguém está sabendo. Então, pode contar comigo, tá bom? Ok. Eu prometo. Não, não. Ah, não. Você promete? Entendeu? Muito, muito bem. Muito bem. Vamos lá. Gostei desse diálogozinho. Um pequenininho, mas... Bem interessante. Isso. Vamos falar agora de compromisso, tá? Certo. Então... Ó. Ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Raté Lautubu Não, não consegui, não Lautubu Lautubu Esse raté É perder o ônibus, tá? Então nós Esse ali é Esse zit É o nosso aqui, Clasile, é o nosso Poxa vida, cara Então a pronúncia é zit Seria o carachas Aí do nosso vídeo, carachas Uhum Beleza? Raté Raté Ixi, o que é isso aparecendo aqui? Ixi, está aparecendo um negócio aqui A mensagem que está dando um erro no computador Acho que é porque tem que atualizar ele Aí eu apaguei a mensagem Apareceu depois Vamos lá Vai? É talão? Não, e alô E alô E alô E alô Alô não, alô Alô E alô E alô, diga E alô E alô E alô Apolo Apolo Davant Le cinéma Atroi 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 O Júlio tem uma música tão linda Que é só falando Eu acho que o título é Mantenor Eu não conseguia identificar o título Mas é falando E ontem passou ela na rádio Aqui na televisão E passou um pouco da tradução dela Na tradução não Eles cantando e a letra da música em francês E é falando Sempre Mantenor Só que assim Como tu já falou semana passada Eu acho que eu não consigo escutar bem a pronúncia Por isso que eu confundo E quando eu escutava no rádio Eu escutava que era assim Como se fosse Eu, tu, ele, nós E não é É falando Ontem, antes de ontem Hoje, amanhã Aí eu disse A uia, iê, iê, hate openedor E não Sabe, é desse jeito Aí, só que eu quando eu escutava Eu achava que era Il mantinor E não é Eu realmente Eu estou tendo dificuldade É importante Dificultar a pronúncia correta, aí também dificulta a minha pronúncia. Então, você tem que começar a ouvir músicas com a parecida da letra da canção, cara. Eu tô vendo, quando eu tô com o tempo em casa, eu tô pesquisando isso no YouTube. Maravilha, é isso aí. Vamos lá. Que lor, que lor é til, matenom. Três horas, menos 10. Nós vamos manquer o início do filme. Esse é o filme bonitinho. Três horas, menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Nós vamos manquer... Manquer... Nós vamos manquer... Manquer. Manquer. Nós vamos manquer... Manquer de debout do filme. E... Ceturn film... Filme policiais. E... Vem da frase? Que, deixa eu ver aqui. Em 3 horas e 10 minutos, é isso? Não. Não? 10 para 3. Hã? 10 para 3. 10 para 3. Ah, tá bom. 10 para 3. Já são 10 para 3. Nós vamos perder o início do filme. Ah, isso tá certo. Beleza? Beleza. Eu não tinha entendido, não, Júlio. Então, 10 para 3. Já vamos estar atrasados para o filme. Nós vamos rater o tubo. É alô? Não. É alô? É alô? Não. É alô? É alô? É alô? Não, não, não. Não, não, não. É alô? É alô? É alô? É alô? É alô? É alô? Ah, j'ai donné rendez-vous à Paul devant le cinéma à 3h. Que l'heure est-il maintenant? 3h, me diz. Nous allons manquer o début do filme. Isso é um filme, policial. Inverse agora. Zut. Nós vamos rater o tubo. E alô? É alô? Eu dei rendez-vous à Paul devant le cinéma à 3h. E que l'heure é-t-il maintenant? 3h, Moab diz. Nous allons manquer, manquer de début d'un film. C'est un film policial. Bom, vamos lá, polícia. Invertendo, tá? Aham. Vamos lá. Et as-tu acheté la dernière chanson de Marie-Pobelle? Non, je ne l'ai pas achetée. L'as-tu déjà écoutée? Oui, je l'ai déjà écoutée, mais je ne l'ai pas trouvée. Ton livre, est-ce que je l'ai donné à Paul? Oui, il l'ai vu. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer sans raison. As-tu le dernier livre de François de Salon? Oui, je l'ai à la maison. Que l'ai vu tout de suite? Oui, je préfère. Je préfère. Ah, est-ce que tu sois ce soir? Sobe un poquinho pour me ver. Est-ce que tu sois ce soir? Oui, je vais danser avec un garçon. Ah, voilà pourquoi tu acheté la dernière chanson. C'est tout un secret. Ah, d'accord. Mais pouvez-vous juste me prendre le nom des deux autres? Paul. Et est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Bien sûr. Tu les rencontres souvent. C'est les frères de François. Qu'est-ce que François? Les copains de mon frère ont grand garçon brum, mais personne ne t'en contente. Qu'est-ce que tu peux compter sur moi? Promis. Promis? Promis. Promis. Si, nous avons un peu de but. Et alors? Ah, j'ai donné rendez-vous à Paul devant le cinéma à trois heures. Quelle heure est-il maintenant? Trois heures, on dit. Pour les amis, il faut que je ne t'en contente. Il faut que je ne t'en contente. Il faut que je ne t'en contente. On va revenir, ok? Ok. On peut commencer. Você recebeu a última escolha de Marie Paul Bell? Não, eu não l'ai achetada. Lai tu já escutado? Lai tu já escutado? Sim, eu l'ai já escutado, mas eu não l'ai achetada. A tua livro, eu lhe dou a Paul? Sim, ele lhe quer. Porquê? Porque ele tem a razão de Deus. As tu o último livro de François Fagan? Sim, eu lhe lhe à la maison. Lai tu tudo de suite? Sim, eu prefiro. Ok. Est-ce que tu sors ce soir? Sim, eu vou dançar com um garçom. Ah! Voilà! Porquê que você achete uma roupa? Uma roupa. Ok. Mas para saber o nome desse garçom? Sim. Est-ce que eu lhe já encontrei? É? É o irmão do François. É o irmão do François. Quem é o François? Eu compreend meu filho de meu garçom. Uma pessoa não acredita. tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi tu peux compter sur moi promis para o B é está indo engajando é é Alon é Alon grava a imagem é assim vai, o som Alon é uma coisa tudo não é diferente nada a ver com o outro Alons Alon 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 É Alon É Alon Isso Ah, a gente vai na rua pode ir vendo o cinema para as horas Que horas é-te matemão? Quase horas como a gente É uma manquete de pirma Isso é uma pirma polícia Passa rápido aqui Já pediu, não é? Muito bom Ai, Deus Olha, missão de habilidade Amanhã A partir das 17 Quarta-feira A partir das 17 Quinta-feira A partir das 17 aqui E Sexta-feira A partir das 13 horas aqui É o que eu tenho essa semana É, Júlio Porque, Júlio, 10 horas da noite Pra mim terminar às 11 É muito tarde pra mim Porque a aula Essa semana É a revisão das provas Não tem as aulas Não tem as E termina às 5 horas Começa às 12h30 E termina às 5h da tarde É o jeito É o jeito Aí na próxima semana A gente volta pra 8 horas daqui Não é isso? Dá pra fazer assim? Tá certo, então Uma semana que vem Pode ser feito Até mais cedo Porque eu não vou ter aula à parte Nem terça, nem quarta E eu vou ter aula à parte Então, pronto Essa semana Um sacrifício dos dias aí Tá certo, então Tá bom Tá bom Obrigadíssimo Obrigada, Júlio Tá bom, então Pois um abraço Obrigada Então a gente faz Amanhã E quinta Tchau 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 Tchau